E aí, família 108, mano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que todos vocês estejam bem, graças a Deus eu estou bem, mano. Ficamos um tempo aí sem gravar vídeo, mas, mano, não tem jeito, velho. Vocês vão ver, olha como é que tá aí a cidade aqui, ó, que eu moro, mano. Tudo fechado, tá ligado? E eu sou autônomo, trampo por conta, mano. Então eu tava desenvolvendo outras atividades também aí, fazendo de tudo pra conquistar aí um sustento pra minha família. E aí a gente acabou ficando meio que ausente aqui no canal, mas, mano, meu carinho, meu amor por vocês nunca vai mudar e vocês estão ligados. E vamos chegar de falar, vamos de vídeo, vamos falar de vídeo, mano. Nesse vídeo, eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu sempre, cara, procuro dar atenção pra todo mundo, responder a todas as perguntas. Claro que hoje, meu, é impossível, impossível eu conseguir dar atenção pra todo mundo, mas eu faço de tudo pra responder. E hoje vamos responder uma pergunta que me fizeram lá pelo meu Instagram. Se você não me segue, me segue lá, Jefferson Underline 108, beleza? Jefferson, qual é a principal coisa que a gente precisa olhar numa moto quando a gente está querendo comprá-la? Então esse vídeo é pra você, mano. Tá querendo comprar uma motinha, deu na telha aí, fala, mano, eu quero comprar uma moto. Vou comprar uma moto usadinha, tô sem condição, tô meio apertado pra comprar uma 0KM. O que eu preciso olhar, mano? O que eu preciso avaliar, Jefferson? Eu não manjo de nada. Seguinte, eu vou falar aqui pra vocês quatro coisas, tá, pessoal? Quatro coisas, quatro coisas que você precisa saber ou quatro coisas que você precisa verificar em uma moto antes de você comprar. E a última delas, pessoal, a última delas é a mais importante. É a mais importante. Eu vou falar por último porque eu vou explanar um pouquinho mais. Só que é a primeira coisa que você tem que ver, mano. É a primeira. Se essa não tiver correta, mano, já era. Parte pra outra e vamos pra cima. Segunda coisa que é mais importante, né? Vou deixar a primeira pra última. Segunda coisa mais importante, na minha opinião, claro, pessoal, eu quero ouvir a opinião de vocês também. Por favor, deixem a opinião de vocês aqui na parte dos comentários que eu vou fazer de tudo pra ler. Talvez eu não consiga responder a todos, mas se pintar mais algum tipo de dúvida também, eu vou tirar um print lá e vou fazer um vídeo pra vocês, beleza? Vamos nessa. Segunda coisa que eu acho mais importante. Motor. Motor, mano, na minha opinião, coração da moto, motor, essa é a principal parte que precisa estar em ordem, mano. Uma das, uma das. Se essa parte do motor tiver bacana, o restante, mano, tipo carenagem, pintura, um retrovisor, alguma coisa tipo um acessório, isso aí eu não me importo, tá ligado? Isso é uma opinião própria minha. Dê preferência pra um motor da moto. Se o motor estiver bacana, estiver redondinho, mano, aposta que vai dar certo. Tá, Jefferson? Eu não manjo nada de motor. Como é que eu vou saber, mano, se o motor tá bom ou não? Vamos lá. Algumas dicas simples pra vocês aqui, pessoal. Quando você for pegar, dar uma olhada na moto, verifica se o motor dela tá gelado ou se o cara já deixou ela ligada um pouquinho. Tá, o motor tá gelado? Beleza. Isso é muito importante. Dá partida na moto. Se for partida elétrica ou partida de pedal, veja como ela vai ser. Se ela vai ligar na primeira, se ela vai dar muito trabalho pra ligar. Presta atenção nisso. Se ela vai ter dificuldade ou não pra ligar. Beleza. Outra coisa. Deixa ela ligada uns 5 a 7 minutinhos. Vai conversando com o cara. Vai trocando umas ideias. Porque geralmente, quando a galera tá vendendo, o que eles fazem? Lavam a moto. Dá aquele talento no motor. Deixa o bagulho brilhando. Deixa lisinho, sequinho. Bonito. Firmeza. Só que se tiver algum vazamento, alguma coisa, você não vai conseguir identificar. Faz isso. Deixa a moto ligada alguns minutinhos. E aí, daqui a alguns minutinhos, você vai dar uma olhada. Vê se começou... Vamos chamar de suar. Vê se começou a suar óleo em alguma junta. Olha por baixo do motor. Vê se tá começando a querer vazar um pouquinho de óleo. Por que você precisa ligar a moto? Porque o óleo quente, ele vai ficar mais fino. E aí ele vai demonstrar mais pra você se vai ter algum vazamento. Se tá suando em algum lugar, alguma junta, tá com algum tipo de probleminha. Se tiver, aí você tem que ter um mínimo de noção pra saber se aquilo ali é uma coisa bem grave ou não. Vamos lá. Se for na junta, coisa simples. Junta do cabeçote, junta do cilindro, junta do motor. É coisa, entre aspas, simples. Porque ali, às vezes, você trocou a junta, já era, mano. Solucionou o problema. Se for embaixo do motor, velho. Nas tampas do motor também, pode ser junta. É suave. Mas você dá aquela analisada visual se não tá trincada a tampa do motor em algum ponto ali onde tem o parafuso. Geralmente, trinca bastante, mano. Às vezes, o cara fez alguma manutenção no motor, alguma coisa, e o cara não tinha um torquímetro pra fazer o aperto. O cara apertou no zóio, no braço. Aí, às vezes, o cara aperta demais, vai forçando, vai forçando, acaba trincando ali a tampa do motor. Então, se trincou a tampa do motor, você vai ter que arrumar uma tampa nova. Aí, já é um problema. Na minha opinião, é um problema. Outra coisa. Embaixo do motor, mano. Se tiver vazando no bujão de óleo, ali é problema, mano. Ali é embaçado. Por quê? Você vai ter que fazer uma retífica na tampa do motor ali. O cara vai ter que encher de solda. Vai ter que fazer um furo novo, uma rosca nova, pra utilizar outro parafuso. Aí é um trampo. Você vai ter que desmontar o motor da moto inteiro, pro cara conseguir fazer um trampo responsa lá dentro. Então, se ali tiver zoado, parça. Corre. Beleza? Vamos lá. Parte do motor, a gente encerrou. Outra coisa importante. Precisa olhar numa moto quando você está afim de comprá-la. Parte elétrica, velho. Farol, seta, testa, farol, testa a buzina, testa a seta, testa as luzes de freio. Por que eu te falo isso? Vamos supor que você vai buscar em outro lugar, em outra cidade. Você está voltando, algum policial parou você, o cara pode te embaçar. O cara pode encher seu saco por causa disso daí. Dá uma olhada nisso daí. Se for coisa perto da sua casa, beleza. Mesma cidade, você consegue encostar em casa de boa, você acha? Você consegue encostar na sua casa de boa? Beleza, você arruma isso aí depois. Então, motor, sistema elétrico. Outra coisa que, na minha opinião, é muito importante, mano. Pneus. Pneus. Sempre que eu vou negociar alguma moto, mano. Eu dou uma olhada nos pneus da moto, velho. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Se acontecer do pneu da moto estar careca, você já vai entrar na moto gastando. Geralmente, os anúncios nunca é, mano, o que a pessoa descreve. Tem cara que escreve, mano, é só pegar e andar, velho. A maioria das vezes é só mentira, mano. Não que, né, às vezes sempre tem alguma coisinha para você fazer. Ah, precisa trocar um relê, precisa trocar isso aqui. Mano, esse bagulho de pegar e andar é embaçado. Então, você já entra na moto com um veículo novo já gastando, já investindo uma grana. Então, meu conselho é, mano, dê preferência para a moto que tiver com o pneu pão. Porque os pneus é uma coisa bem cara também. Então, mano, pneu, na minha opinião, é um bagulho essencial, velho. Se o pneu tiver zoado, aí você vai fazer o quê? Você vai negociar com o cara no preço. Beleza? A quarta coisa, que no caso, é a primeira... Deixa eu lembrar aqui. É, isso aí mesmo. A primeira coisa mais importante. A gente já falou motor, parte elétrica, pneu. E a quarta coisa, que no caso, para mim, é a primeira coisa mais importante, mano. Se isso daqui não tiver da hora, não tiver... Mano, já sai fora. Já vai procurar outra moto. Documentação, velho. Seguinte, pessoal. Não caiam nessas conversas aí de, mano, é só para rodar. Ou tem que fazer uma transferência dupla. Mano, se tiver uma dupla para fazer, velho. Às vezes, o negócio é embaçado. Se a pessoa tiver ali um contato da pessoa que o documento está no nome, beleza. Pode ser até que, se de repente você conhecer. Ou a pessoa comprovar que conhece, mano, da hora. Do contrário, parceria. Sai fora, mano. Parte para outra, porque vai dar dor de cabeça, mano. Quando a pessoa fala assim, ah, estou vendendo a moto mais barato porque o recibo já está preenchido no nome de outra pessoa. Essa pessoa eu nunca mais vi, ou essa pessoa já morreu. Mano, você nunca vai conseguir passar a moto para o seu nome. Se tiver algum B.O., murro, outras paradas aí também, mano. Vai dar ruim. Sai fora, não pega. Dê sempre preferência para a moto que, ah, achei uma moto da hora, mano. Como está a situação do doc? Recibo em branco no meu nome. Opa, aí sim. O recibo está em branco, sem preencher, e no nome da pessoa que está anunciando. Aí você pode ir, que é sucesso. Aí você vai olhar outras coisas. Olhou primeiramente a documentação, velho. Aí você vai olhar, vai marcar o dia com a pessoa para fazer uma avaliação na moto. Se você estiver inseguro, sem muita confiança, leva alguém da sua confiança, um mecânico, alguém, para fazer uma avaliação para você. Mas usa essas dicas aí. Começa olhando o motor. Pum. Motor está lá. A documentação está da hora. Motor está da hora também. Beleza. Aí você vai olhar o que? A parte elétrica, o sistema elétrico, como é que está? Ah, está bacana também. Opa, vamos partir para onde? Pneu. Pneuzão está da hora também, mano? Está bacana? Fechado. Já era. Bate o martelo, negocia o valor e pronto. Negócio fechado. Beleza? Mano, dicas simples que eu utilizo toda vez que eu vou fazer uma compra de alguma moto, vou trocar de carro, alguma coisa. Não sou especialista. Ah, eu sou. Não, não sou. Não sou, não. Mas são dicas aí que eu utilizo na minha vida, nos meus negócios e que têm dado certo para mim. Beleza? Então, a gente compartilha daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece. E é isso mesmo, pessoal. Desejo a todos vocês aí bons negócios. Que Deus abençoe a vida de vocês também, cada dia mais e mais. E vamos que vamos. Que a gente não pode parar. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Beijo no coração. Cheiram a massa.